Faixa zebrada em todas as barracas, feirantes de máscara e álcool gel à disposição da clientela. Esse é o novo normal das feiras especiais de Aparecida de Goiânia. Na segunda semana de funcionamento, a feira do Jardim Luz, por exemplo, está bem diferente com essa pandemia. Para escolher um acessório aqui, não pode experimentar. Mas a Marcilene dá uma ajudinha, com esperança de melhorar as vendas. A gente está adaptando essa nova realidade, mas estamos indo. Não estamos vendendo como antes, mas estamos firmes e com fé que vai dar certo. Antes da pandemia, 150 barracas ficavam dos dois lados aqui da rua. Mas o corredor era muito estreito e para abrir, teve que fazer um escalonamento para evitar aglomeração. Agora, com mais espaço, metade vem para cá a cada semana. Primeiro, olha, os da fileira par, 75 bancas ficam essa semana. E na outra, os outros 75 da fileira ímpar, conforme o cadastro na Secretaria de Planejamento. Mas todo mundo tem que seguir as normas de segurança e saúde. É uma forma de garantir o sustento das famílias, dos trabalhadores que precisam. Então, de certa forma, o prefeito está cuidando da economia, mas sem deixar de lado também tão importante a saúde. A pessoa montou, por exemplo, na fila que não está permitida naquele dia, a gente pede para ele desmontar, né? Até agora, a gente não tem tido nenhum caso de apreensão de mercadoria. Ou seja, todo mundo que a gente pede tem atendido o nosso pedido e desmontado a banca, entendido essa necessidade. Mas em caso de reincidência, ele pode ter a mercadoria apreendida, pode ser multado e até ter a sua autorização diferente caçada. E os clientes têm que respeitar a nova lei do município, o uso obrigatório de máscara em espaços públicos. Se não usarem a máscara, infelizmente elas estão sujeitas a uma multa. Esse casal aproveitou para comprar o presente atrasado do dia dos namorados. Pelo visto, valeu a pena. Roupa, sandália, escolhidos no olho, é o jeito. Barraquinha de comida. O Jackson manteve todos os preços das tortas e doces. Ele chegou a se reinventar com delivery quando a feira parou. Mas voltar fez toda a diferença no orçamento. A feira é o principal, né? É tradicional, são os nossos clientes. Tem muitos anos que nós estamos aqui, então o cliente procura a gente aqui na feira. Então, assim, a feira, ela representa mais de 80% do faturamento. Sandra é a montadora da feira do Jardim Luz e agora líder escolhida pelos feirantes para verificar se tudo está dentro do exigido. Em 14 anos de feira, após 80 dias todos parados, essa é a oportunidade para dar a volta por cima. Com esperança que tudo volta ao normal, né? E acreditando que tudo vai dar certo. E em primeiro lugar também tem a saúde dos feirantes, a nossa que estamos aqui trabalhando, dos clientes também, né? A gente tem que preocupar com a saúde em primeiro lugar também.